Câmeras flagraram um homem tocando fogo em um carro na Asa Norte. Antes, esse morador de rua ainda tentou assaltar dois garotos. Ele teria dito, ainda não roubei ninguém, hoje, hoje. Em seguida, o rapaz pegou a lata de tiner, jogou no carro e atiou fogo. Sabe por que ele resolveu incendiar esse carro? Porque o dono do veículo se negou a dar dinheiro pro pedinte. E agora, quem é que arca com prejuízo? Polícia Militar, faça um esforço, por favor. Pra prender esse cara, porque só pelo incêndio do veículo, ele pode responder por dano ao patrimônio, por crime ambiental, sem contar as tentativas de assalto que praticou antes. Quer dizer, ou coloca esse cara dentro de quatro grades e impede ele de aterrorizar os moradores da Asa Norte, ou a gente vai continuar anoticiando isso. Semana passada a gente mostrou, hein, que ele tava tocando terror lá na quadra e ninguém fez nada. Continua lá, andando entre os blocos e aterrorizando a vida das pessoas.